Música Às vezes eu sonho que estou me preparando para fazer um salto Ou estou fazendo um pulmortal Ela sempre gostou da ginástica mesmo Ela começou aos quatro anos Para a gente é bonito Música 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 Sabe quando você não acredita no que você está vendo, no que a pessoa está dizendo? Falei, não, isso não vai acontecer E aí os médicos falaram que ela não ia se alimentar mais sozinha Que ela ia se alimentar só por sonda E que ela não ia respirar mais sozinha Que ela ia respirar só com máquina Música 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 É complicado você ver um filho seu entubado, aquele monte de aparelhos Toda vida a pessoa teve um movimento E de repente Você pede alguma coisa para a pessoa Não tem como a pessoa te dar Música Eu e a Laís nos conhecemos na ginástica artística Há muito tempo atrás Na verdade a gente aprendeu juntas, né Tudo que a gente fazia era tudo muito junto O tempo foi bem curto, né Para começar essa nova modalidade Então a gente teve bastante medo de aprender Realmente era pouco tempo para conseguir ir para uma Olimpíada Mas aquilo foi tomando conta da gente de uma certa forma Que a gente estava realmente querendo participar das Olimpíadas Nunca tinha esquiado antes Deu muito medo no começo Depois Eu fui me apaixonando por esse mundo Mundo branco, né Música Música Baby, turn up the phone Turn up This is the song Música Tem pouco tempo que a gente está junto Tem acho que um ano E ela me traz uma energia Para eu continuar lutando E querendo melhorar O meu medo é ela se cansar Porque é muito trabalho, né Agora Eu procuro não pensar muito Por mais que a gente aparente ser nova Mas a gente está encarando problemas de adultos Música Isso é complicado para ela Tenho certeza absoluta Porque ela é muito independente Ah, é difícil vê-la assim Ela agradece por estar viva Por ter sobrevido Porque ela fala que ela sabe Que ela podia ter morrido Ela sempre surpreende Ela sempre dá uma alegria Então Faz toda a diferença Ter as pessoas que eu amo do meu lado Música Vamos lá, ele me ajuda Música 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 Eu coloquei capacete Eu estava descansada Música O dia estava ensolarado Mas lá em cima da montanha Tinha bastante neblina Música Música Não era uma pista que a gente Havia esquiado já Música E eu descendo devagar Aí ela me passou Foi questão de Cinco segundos até mesmo Música Música Quando eu fui desvirar Ela já estava no meio das árvores Música Música Por isso foi muito difícil para mim Quando eu soube Era um sonho E o sonho a gente Sempre pensa coisas boas Música Faz isso pela gente Por nós Quando eu converso com ela A gente Conversa de tudo Menos sobre o acidente Porque é uma coisa Que me machuca muito E machuca muito ela também Música Música Isso ainda não entra na minha cabeça De saber o estado que ela está Que aconteceu A gente é consciente Do que aconteceu Que é uma lesão muito grave Eu estou ciente Que ela não venha A caminhar nunca mais Na vida dela A gente é consciente Mas eu não quero Acreditar nisso Você vai chamar o seu pai? Sim Oi, pai Você está corintiana? Eu sempre fico Bastante ansiosa Com certeza Eu choro Algumas vezes Sim Às vezes eu penso Porque eu Eu prefiro passar essa página E encarar o Tipo A tarefa Que Que Deus está me dando agora Eu sozinha Nunca paro de Tentar mexer meu braço Ah Acho que eu tenho vontade De passar a mão no meu cabelo Tipo Sentir a minha mão No meu rosto Tentar mexer meu braço Tipo Que Deus está me dando agora Para dar agora Dessa Que Deus está me dando agora Amém. Amém.